Eu sou celesteiro, morena e cantor O meu tempo inteiro, só sou muito amor Eu tenho um pandeiro, eu quero o meu nome Eu nada e o dinheiro, eu tenho um estampão Fui para a estandarte, não sei mais cantar Eu morro essa parte, nasci pra somar Eu sou tua menina, meu tempo passou Eu sou tua menina, eu sou o bíblio Mas é pra roubar a minha medida Sei quem é você, amor Tudo volta do normal, deixa, deixa acabar Deixe o barco correr Deixa o dia raiar, hoje eu sou, dá-me ver você